Bom dia, gente, com essa voz linda que vocês estão vendo. Tô custando falar de verdade, meu Deus. O que acontece? Feriado, vocês lembram que no último Diário da Dieta, Radar estava com dor de garganta? Pois é, a dela não evoluiu, não era garganta. Depois veio a Maria, a gente foi lá pro sítio dos meus pais, Maria deu febre, pensamos que era garganta, não evoluiu. Comecei a sentir uma dor de garganta, eu já entrei com remédio, mas a minha evoluiu como sempre. Então eu tô com a garganta infeccionada, minha boca estourou a aflita, toda a boca, tá na gengiva, tá aqui do lado, nas bochefias, na língua. Eu tô custando falar, gente, de verdade. Mas enfim, né, o feriado acabou. Hoje é quarta-feira, quarta-feira cinzas que você fala, né? E a gente tem que voltar pra dieta, né? Voltar pra nossa rotina, voltar pra nossas comidas saudáveis. Muita gente tá me mandando mensagem no direct do Instagram, falando que tá com medo de se pesar, porque deu uma exagerada nesse feriado. E, gente, é super normal. Se você conseguiu ficar focada nesse feriadão, eu quero te parabenizar, parabéns. Você é muito forte, muito focada. Mas eu não consegui. Então, assim, a gente comeu muito doce, muito carboidrato, entendeu? Teve muitas coisinhas gostosas, mas com isso vem o peso. E é super normal, né? Nós estamos inchadas, tem retenção de líquido. Então, eu vou me pesar hoje, quarta-feira. Vou me pesar com vocês pra gente ver se aumentou o peso na balança ou não. E vamos voltar pra dieta, vamos voltar pra nossa rotina de alimentação. Pra agora sim a gente começar a correr atrás do prejuízo, né? E sair o efeito platô, conseguir perder mais peso, né? Vamos lá juntas, tá? A gente consegue. Então, eu vou me pesar. Eu não vou ficar falando muito hoje, porque eu não tô aguentando mesmo falar, gente. Minhas amígdalas estão inchadas. Minhas amígdalas, porque assim, com a dor de garganta, veio a gripe. Uma gripe muito forte, um resfriado muito forte. E além disso, eu sou muito alérgica. Então, atacou minhas alergias a tudo, sabe? Minha bronquite, reinete, farangite, laringite. Tudo que eu tenho atacou. Mamãe! Oi, meu amor. Mamãe! Oi. Dadá! Onde tá Dadá, meu amor? Tudo, 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 tudo. Ela bebeu tudo. Vai. Vai lá fazer mais, tá? Mas, enfim, então eu não tô aguentando falar muito, não. Então, eu vou me pesar agora. E essa semana eu vou tentar beber o meu limãozinho em jejum, porque eu voltei a sentir muita azia. E quando eu comecei a tomar, é, a ver o limãozinho em jejum todo dia de manhã, minha azia desapareceu. E aí tem muito tempo que eu não tomo. Eu tô voltando até azia. Então, oi, amor. Dadá! 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 O que que tem Dadá, meu Deus? Mas, enfim, então a gente vai começar tomando água, e com limão morna em jejum, tá bom? E depois eu vou preparar o meu café. Mas agora, vamos pesar primeiro. Vou pegar aqui a balança. Oi! Oi, meu amor. Dadá! O que? Dadá! Dadá o que? Dadá! Ó, vou colocar aqui em quilos. Vou colocar aqui no chão. Oi, meu amor. Depois a mamãe guarda. Tá bom? Dá, mamãe, que dá esse. Obrigada. Não pode pegar, Maria, não. Solta. Dá licença. Tem alguém que se pesou primeiro. Pronto. Agora é a vez da mamãe. Desce. Isso. Agora é a vez da mamãe. Ela tá pesando 12 quilos. Vamos lá. Mamãezinha pesando. Olha como esse peso subiu, gente. Misericórdia. Eu tava com medo de subir por causa disso. A outra subiram junto comigo. E trem doido. É, e o peso subiu bem, minha gente. Mas eu já tava esperando por isso. Porque, no final de contas, a gente não foi em um ou dois dias, né? Eu comecei. Quer ver? Eu fui lá pro círculo dos meus pais no sábado. E aí, a gente já começou. No sábado, eu comi marmitex. Então, foi uma comida mais calórica. Aí, de noite, a gente fez uma torta de frango lá na mãe. Enfim, gente. Foi muita coisa gostosa. E, assim, sabe quanto a gente... Ainda mais que eu fiquei doente, eu fiquei deitadinha. É verdade. Vendo Netflix e comendo. Comendo, comendo e comendo. Tudo que eles comiam, eu comia também. Entendeu? E, assim, foi. Eu liberei geral. Então, vocês viram aí, né? 62 quilos estamos. Mas, tem problema de correr através do prejuízo. Vai dar tudo certo. Vou pegar meu limãozinho aqui. Pra fazer o meu limão em junho. Vou puxar meu café. E a gente começa uma nova semana. Se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir recuperar. Então, se você aumentou seu peso aí também, fica triste não, viu? Fica triste não. Porque a vida não parou. A vida continua. E aí, você vai correr atrás do prejuízo. Vai conseguir eliminar esses pesos ganhados, tá? A gente vai conseguir junto. Sem fazer nada de loucura. Tá difícil pegar esse limão, hein? Nem nada. Você vai conseguir fazer na sua alimentação saudável, normal, tá bom? Então, eu vou tomar aqui, ó. Meu limãozinho. Hoje o sol quer aparecer. Esse feriado foi todo de chuva. Tá por aqui, gente. Mas hoje vai chover de novo. Dá um solzinho assim, meio embuscadinho. Aí eu coloquei a janela aqui, gente, ó. Mas enfim, ó. Tá um dia meio embuscadinho, ó. Tá vendo? Tá querendo abrir o sol. Ai, gente, eu tô... Oi, meu amor. Hoje eu tenho sol. Tem não, hoje é feriado. E amanhã? Amanhã você tem. Tá bom? Bom dia. Mãe, hoje eu tenho que ir nessa TV quando o outro tá sol. Se tiver sol, tá bom? Sim. Ai, eu tô muito cansadinha pra falar de verdade. Mas então, eu vou fazer meu limão aqui, passar meu café. E já, já a gente fala de novo. Tá legal? Tá legal. Bom, então o primeiro café da semana vai ser esse daqui, ó. Sacia bastante, gente. O ovo e o mamãozinho dá uma saciada boa no estômago, tá? Então, vamos tomar nosso café pra começar o nosso dia. A minha acompanhante tá comendo bolo de chocolate, ó. Ó só. Ó só. Mas eu vou ficar aqui no ovinho, porque a gente quer mandar esses quilos embora. Então, bora tomar o nosso café da manhã. Lanche da tarde, gente. Eu vou comer uma fatia de pão. Eu fiz torradinha, tá? Eu tô sem fruta, então... Eu queria fazer uma panqueca de banana, alguma coisa assim. Oi! Café, obrigada. Obrigada. Pode tomar tudo. Cuidado. Bebi tudo. Tava muito bom. Obrigada. Daí, eu vou comer uma fatia e o meu cafezinho preto, tá bom? Vai ser o lanchinho de hoje. Janta de hoje, gente, eu fiz uma sopinha de macarrão, porque eu não tô passando muito bem por causa da minha garganta. Então, eu quero uma coisa quentinha assim, mais leve, sabe? Então, eu fiz sopinha e tem cenoura, batatinha e macarrão. Vai ser uma porçãozinha assim que eu vou comer de janta, tá? Bom dia, gente. Ó, eu não vou tomar minha água com limão hoje. Tenho que esperar a minha boca sarar. Eu tô custando falar de tanta aflita que eu tô na boca por conta da minha imunidade, tá? Eu tô custando comer, tô custando falar, tô sem dormir. Tá doendo só de mexer a minha boca. Então, como o limão é muito ácido, vai piorar. Então, eu não vou tomar o limão hoje, tá bom? Agora eu vou preparar o meu café da manhã. Já já eu mostro pra vocês. Mas, bom dia. Pronto, gente. O café da manhã vai ser uma torrada e o meu café de sempre, tá? Vai ser um café simples hoje, mas delícia do mesmo jeito. Então, bom dia. Quinta-feira. Chegou a hora de fazer almoço, meu povo. Eu tô custando aguentar essa dor de... Como fala? De africa. Meu Deus, tá me incomodando demais. Eu gostei de tomar café de manhã. E só de eu conversar, tá doendo. Minha imunidade tá toda ferida. Olha o musquitinho na lente. Aí, agora eu tô preparando o meu almoço. E, gente, como essa semana foi semana de feriado, eu não fiz a feira. Minha geladeira tá lisa. De verdade. Aí, tinha uma moranga ali. Aí, eu vou fazer moranga. Tirei um peito de frango, vou fazer bifinho. E vai ser o que vai ter pro almoço. Porque eu tô sem verdura, sem alface, sem banana. Tô sem nada. Não fiz feira. Aí, tá tudo liso aqui em casa. Ainda de vocês, também foi assim? Depois do feriado, ficou tudo liso? Ou vocês foram prevenidas e fizeram antes? Me conta aí, tá? Mas agora eu vou preparar o meu almoço aqui. Já, já eu tenho que subir pro salão, né? Então, fazer o almoço, arrumar a cozinha e trabalhar. Não queria ir, de verdade. Eu ainda não tô bem. Eu queria ficar em casa. Meu corpo tá dolorido. Tô sofrendo com essa minha boca que tá toda ferida. Mas, tem que trabalhar, né? O tempo não para. Então, é isso. Bora fazer esse almoço? Bem gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.